Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Fizeram as atividades, né? Já aproveitou esse tempinho para ir lá tomar sua água, ir ao banheiro, fazer um lanchinho? Pois é, espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque a gente vai para mais uma aula. Dessa vez nós teremos aulas de linguagens. Eu sou a professora Mirce e hoje nós iremos falar sobre poemas. Para isso eu convido vocês para vir para outra dimensão. Vamos lá ver mais um... mais um não, né? Vamos ver o poema. Terra Prometida, doce lar, meu aconchego, ó belo sertão, natureza que inspira o poema e a canção. Da bravura, a resistência, teu povo fiel, grata terra prometida, onde corre o leite e mel. A pobreza e a indigência cortam o coração da gente, ações preconceituosas que degradam o ambiente. Faltam abrigo e comida, saúde e educação. Falta água para beber e molhar a plantação. Povo humilde e abandonado, fruto da escravidão, a elite é atrasada de um poder sem compaixão. Sertanejo nordestino quer viver e ter direito de poder fazer história e quebrar o preconceito. E assim poder sentir, ao som de um violão, a que chabeira o rezado São Gonçalo, São João. Do sertão ao pé da serra, do cerrado à beira-mar, ser parte dessa mesa, parta do almoço do jantar. A seca não é problema, isso ouvi de um viajante. É a cerca e o sistema que fazem os retirantes. Astear nossa bandeira e expor sem desatino. O nordeste é a terra prometida aos nordestinos. E voltamos aqui, né? Vocês viram aí o poema, né? E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Lendo e declamando poemas do sertão e escrevendo com atenção. O gênero textual de hoje é poema. Gênero textual, a gente já viu que são linguagens que nós utilizamos das diversas formas para a gente se comunicar. E o poema também é um gênero textual. Um poema é um texto escrito em versos. Cada linha é um verso de um poema. O grupo de versos, ele vai ser chamado de estrofes. E os poemas, eles podem ou não apresentar rimas. Que são palavras com sons semelhantes. Lembrando que poemas não tem parágrafo. Poemas, a estrutura do poema está por... Cada linha é um verso. E cada conjunto de versos forma uma estrofe. Não parágrafo, certo, gente? São estrofes. E falando um pouquinho mais sobre rimas. Que podem ou não estar presentes em poemas, certo? As rimas estão associadas à sonoridade dos poemas. E que acontecem com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. Palavras que a gente fala e que têm sons semelhantes, parecidos, né? No entanto, há poemas que não possuem rimas. E são chamados de versos brancos quando não têm rimas. Temos aqui um exemplo de poemas sem rimas. Olha, Esperança, de Mário Kitana. Lá bem no alto do décimo segundo andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os recos, 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 tocarem, atira-se e... Oh, delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente em colume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes girar. É preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes girar bem devagarinho para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. Está aí um poema de Mário, Mário Kitana, né? Que não tem rimas. É um poema sem rimas. E que a gente vai chamar, sim, de versos brancos. Porque são versos sem rimas. Esses versos não têm palavras com alguma sonoridade que rima um verso com outro verso, certo? Então, são versos brancos, sem rimas. Agora que você já sabe o que é um poema, vamos rever agora o poema Terra Prometida, que foi o poema que eu li, que eu contei para vocês aí no início da nossa aula, certo? Terra Prometida. Volta água para beber e molhar a plantação. Povo humilde e abandonado, fruto da escravidão. A elite é atrasada de um poder sem compaixão. Sertanejo nordestino quer viver e ter direito de poder fazer história e quebrar o preconceito. E assim poder sentir ao som de um violão a que chadeira o reizado São Gonçalo e São João. Do sertão ao pé da serra, do cerrado à beira-mar. Ser parte da mesa farta do almoço ao jantar. A seca não é problema, isso ouvir de um viajante. É a seca e o sistema que fazem os retirantes. Astear nossa bandeira e expor-se em desatino. O nordeste é a terra prometida aos nordestinos. Miroval Ribeiro Marx, terra prometida. E o que nós vamos fazer? Nós vamos entender a partir desse texto, terra prometida, o que é um verso, o que é uma estrofe. E como é que ele é organizado, que ele é estruturado. Então, nós temos aí o título, né? O título desse poema, que é Terra Prometida. Nós temos aí o nome do autor do poema, que é Miroval Ribeiro Marx, né? Cada linha do poema, cada linhazinha dessa aí é chamada de verso. Cada verso, cada conjunto de verso vai formar uma estrofe. Então, dentro desse poema, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco estrofes. E se a gente for falar quantos versos tem cada estrofe, é quantas linhas tem cada estrofe. Porque cada linha é um verso. Então, nós temos aí quatro versos em cada estrofe. Resumindo, verso, cada linha. Estrofe é o conjunto de versos. Vamos conversar mais sobre poema? O poema fala sobre o sertão. Esse poema, Terra Prometida, ele fala sobre o sertão. Você sabe qual o principal bioma do sertão nordestino? Qual é? Inclusive, esse bioma, a gente já estudou sobre ele e a gente viu que ele é exclusivo do Brasil. E vai pegar aí todos os estados do Nordeste, né? Tem esse bioma, pegando apenas o norte de Minas Gerais. Minas Gerais, que é aí um país do centro-oeste do Brasil, né? Mas a maior parte desse bioma, né? Já ia dando a resposta para vocês. Faz parte aí do Nordeste, né? Qual é o bioma? Me diz aí. Escrevam no chat. Estou observando. Qual é o bioma, gente? É a caatinga, né? Bioma exclusivo do Brasil. E quantas estrofes possuem o poema? Vamos voltar lá? Quantas estrofes? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Por que cinco, Pró? Porque estrofe é cada conjunto aí de versos, né? Então, cada quatro versos nesse poema aí forma uma estrofe. Nós temos, assim, cinco estrofes. Quantos versos? Cada verso tem quatro. Cada estrofe tem quatro versos, né? Então, se nós temos cinco, cinco estrofes, cinco vezes quatro, é quanto? Vinte. Vinte versos nós temos aí neste poema. Poemas possuem parágrafos? Possuem, gente? Não. Poemas não possuem parágrafos, certo? Poemas eles podem possuir, no caso aí, a estrofe. Parágrafo, não. Ele não tem parágrafo. Vamos ver se você aprendeu, né? Vamos treinar brincando. A gente só vai acessar aqui esse link para vocês verem aí como é que a gente faz rimas, né? Para poder fazer poemas. Espera aí que a Pró vai colocar aí para você, tá? Neste momento, a gente vai aí treinar um pouquinho, tá? Vou colocar de rimas para ver como é que vocês vão fazer para criar poemas. Vocês já criaram poemas? A Pró já trabalhou com vocês poemas? Vou colocar aqui, vou compartilhar minha tela porque eu vou brincar aqui com vocês agora, tá? Vamos, vamos começar. Eu sei rimar? Vamos ver. Uma poesia é um texto formado por o quê? Parágrafos? Não, não tem parágrafos. Versos e estrofes? Ou somente estrofes? Hum... Versos e estrofes. Acerto? Acertamos. Vamos para a próxima. Um verso é uma linha do poema, várias linhas do poema, um texto, uma linha do poema. Uma estrofe é uma linha do poema, várias linhas do poema, um texto, várias linhas do poema. É o conjunto de versos, né? Deixando a bola e a peteca. A gente vai descobrir a rima, tá? Duas meninas brigavam. Não rima, né? Deixando a bola e a peteca, brigavam por uma boneca. Rimou aqui. Vamos ver se é esse? Esse aqui mesmo. Olha o próximo. É minha, a outra gritava. Nem a boneca largava. Rimou, ó, gritava com largava. É esse mesmo. Olha o próximo. E ao fim de tanta fadiga, por causa de uma briga. Rimou? Fadiga com briga, né? Vamos testar? É esse aqui mesmo. Aqui só um exemplo do que vocês poderão fazer. Vocês podem pegar esse link aí que a PRO disponibilizou para vocês, tá? Utilize o máximo que vocês puderem aí para vocês estarem revisando. Para ver como vocês estão em relação à poesia. Se vocês conseguiram compreender bem o que é uma poesia. Se vocês conseguem aí fazer rimas também. Brinquem aí bastante aí com os familiares de vocês também. Utilizando este link aí, certo? Qual a missão de vocês? Hoje eu trouxe para vocês uma missão e um desafio. A missão. Releia o poema. Esse poema que a PRO recitou para vocês, tá? Vocês vão receber ele. Grife todas as palavras que vocês não conhecem. Peguem um dicionário e escrevam o significado no caderno, né? De vocês o significado dessas palavras. Se vocês não tiverem dicionário em casa, pesquisem na internet. Se não tiverem a internet também. Então, peça ajuda aí a um adulto, né? Ou até mesmo lendo texto. Dá para vocês, com base no contexto, tentar entender o significado dessas palavras aí. E qual o desafio? Decore o poema ou o trecho dele e grave um vídeo recitando o poema de forma teatral. Podem criar um cenário, podem usar personagem, pode recitar em cima de uma árvore. O importante é explorar a sua capacidade criadora e criativa. Podem também recitar junto com o familiar. Pode chamar aí a mãe, pai, primo, irmão, tia, tio, vovó. Pode chamar alguém para poder recitar com vocês também. Se vocês fizerem isso, né? Aceitarem o desafio e fizerem esse vídeo aí. Postem nas redes sociais. Marquem a SEDUC, a Secretaria de Educação de Feira de Santana. E a escola de vocês, tá? Para a gente estar compartilhando e vendo aí o trabalho feito por vocês. A PRO já fez o dela. E estou esperando de vocês, certo? A nossa aula, ela fica por aqui, tá? Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!